Ô Lu, tá põe nas portas lá em casa. E olha, vai ficar linda. E vai dar o cartão dele pra nós ir na Porto Ferreira. Eu vou comprar as xícaras, tudo bonita. Pra deixar em cima do balcão, uma bandeja bem bonita. Nossa, e ela gostou, olha lá. A dancinha, olha lá. Aí, eu adoro. Aí, se você deixar também, a gente pode pegar seu cartão e ir pra ir me tinga. Comprar um suporte da casa. Olha, dá licença. Dá licença, bolão. Tudo que é meu e teu. Ah, então dá. Não precisa me pedir nada. Só marcar o dia. Só pra ajudar a pagar a fatura. Só marcar o dia. É isso aí, galera. Ô pai. Faturinha fica. Ô Bela, eu vou te falar uma coisa. Nós vamos ter muito trabalho com três seres. Com o quê? Com o quê? Ó, nós vamos ter trabalho com meu pai, com o Noah e com o Scott junto. Imagina esses três, o Noah ali com um ano, um ano e meio. Os três juntos. Imagina o Fuzui que não vai acontecer. Imagina. O Fuzui. Meu filho do céu. Os piqunique dos três. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora. O Scott vai ter que cuidar dos dois. Eu vou encher um cooler de Coca-Cola aí, ó. E eu e o Noah. Coca-Cola. Coca-Cola, tem que ser um suquinho. Não, vai ser também um suquinho.